Música Começa a ser paga nesta segunda-feira a primeira parcela do 13º salário de segurados da Previdência Social. O recurso extra vai ser pago juntamente com a folha de agosto do INSS. E os pagamentos se estendem até 6 de setembro. Ao todo serão mais de 26 milhões de benefícios pagos a aposentados e pensionistas de todo o país. O que vai representar uma injeção na economia de mais de 12 bilhões 622 milhões de reais. Importante lembrar que nesta primeira parcela do 13º não há desconto do imposto de renda. O tributo somente é cobrado no pagamento da segunda parcela, que ocorre entre os meses de novembro e dezembro. Para conhecer mais o calendário de pagamentos do INSS, os segurados podem ligar gratuitamente para a central de atendimento número 135 ou se dirigir a um terminal de atendimento da rede bancária. E ainda, acessar o site da Previdência Social. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigada. 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 Obrigada.